Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super show de bola Que é um vídeo sobre o meu material escolar, sobre as coisas que eu pretendo usar nesse meu novo ano, nesse ano de 2019 Eu vou mostrar coisas de material escolar mesmo e vou mostrar duas coisas que não são de material escolar Mas que eu acho muito legal compartilhar com vocês, que são duas coisas que eu vou usar bastante e que tem tudo a ver com esse volta às aulas Então eu vou começar mostrando essas duas coisas que não são material escolar e depois eu vou pro material escolar Bom, a primeira coisa é um aplicativo, um software pra computador, tem pra Windows e tem pra Mac Que é o PDF Element O que é o PDF Element? Ele é um editor de PDF, só que ele tem várias coisinhas super legais Mas eu vou agora botar a tela do computador aqui pra vocês e vou mostrar na própria tela pra vocês Como, o que que tem de diferente, tudo que tem de legal pra vocês verem Porque é muito show esse software e eu fiquei apaixonada Eu acho que eu vou usar bastante esse semestre, porque eu vou ter bastante PDF pra editar Por causa da próxima coisa que eu vou falar pra vocês Mas antes, vamos lá pra como funciona esse software aí, vou mostrar pra vocês Bom, eu queria muito mostrar pra vocês, né, o PDF Element que eu tinha falado E assim, ó, eu abri aqui um artigo, uma atualização clínica, né, pra mostrar pra vocês como é que funciona o PDF Element É bem legal, você pode colocar texto, alterar as imagens Então eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou começar adicionando um texto A gente pode colocar uma caixinha de texto aqui Eu vou colocar oi, tudo bem Só pra vocês verem Aí você pode ir mexendo aqui e tal, enfim Aumentar o tamanho Mudar a cor Enfim, dá pra fazer várias coisinhas aí Mudar a fonte Deixar escritinho assim E dá sempre pra desfazer tudo que você fez, ó Você vai anulando aqui Bem legal Agora eu vou lá embaixo nesse... Anular aqui mais uma vez aí Agora eu vou lá embaixo, aqui nessa imagem Pra mostrar pra vocês a edição de imagem Aí você pode editar aqui a imagem, ó Eu achei legal essa aqui Que dá pra você diminuir a imagem Dá pra você escrever aqui do lado Dá pra você girar a imagem Recortar ela Aí você pode colar ela em outro lugar depois Você pode adicionar outra imagem aqui dos seus arquivos, do computador Então é bem legal Você também pode adicionar links Tem várias opções de coisas que você pode fazer Então é um... é bem útil assim Ó, você pode desenhar Pode apagar Vamos ver aqui Aqui mais... Ai, dá pra fazer... Sobrinhar, né? Que é bem importante Eu gosto de botar amarelinho Podemos sobrinhar aqui Sempre legalzinho, né? Então é bem, 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 bem de boa Assim, fica... é muito bom É super fácil de usar E tem muitas funções Tipo, eu achei muito legal essa da imagem Por exemplo, eu vou pegar o símbolo aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia Você pode girar o símbolo Se você precisa, de repente, usar esse símbolo em alguma apresentação Alguma coisa, você pode recortar esse símbolo e usar depois Bem legal Então é esse app que eu queria primeiro comentar com vocês Agora, antes de eu ir pra próxima coisa Vou dizer... vou falar pra vocês que vou deixar uns links aí Pra esse... pra esse software, tá? Eles entraram em contato comigo, me apresentaram o software Eu me apaixonei, pensei em usar mesmo Então, resolvi mostrar pra vocês E vou deixar aí uns links Se não me engano tem desconto, tem tudo bonitinho Vocês cliquem nos links e deem uma olhada Que vale super a pena, é muito legal E acho super útil pra quem vai estudar aí esse próximo ano Principalmente pra quem lê bastante artigo Pessoal que estuda online, que usa muito PDF Então vale a pena Agora, a segunda coisa Eu também vou mostrar na tela pra vocês Mas é o seguinte Pra quem não sabe, eu tô indo pro quinto ano da faculdade de medicina Então... Eu vou começar a minha preparação pras provas de residência O que significa que eu preciso começar a estudar E eu vou usar a NetApp pra isso Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho Um pouco como é a plataforma Então tem aulas Tem vídeo pílulas Tem livro e texto Tem tudo Então só pra vocês terem uma ideia Então roda aí A plataforma da MedCell Pra vocês darem uma olhada E agora outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Muito legal É a plataforma da MedCell A plataforma tá toda nova Eles renovaram agora pro ano de 2019 E aí é por aqui que eu vou estudar pra prova de residência Eu queria muito mostrar pra vocês Tem várias coisas Tem várias coisas, ó Vídeos, simulados, cronograma Tem bastante coisa mesmo Então é muito legal Eu já fiz... Assisti uma aula Uma não, duas aulas Então já tô bem... Já tô começando a me adaptar Já tô gostando bastante E era isso Eu queria mostrar só a plataforma da MedCell pra vocês Agora Vamos para as coisas que vocês amam Que eu amo Que todo mundo ama Claro que a gente ama plataformas também Porque são coisas úteis, fáceis de utilizar Mas o material escolar Que é as coisas que a gente é empolgado pra comprar Desde que a gente é criancinhainha, né? Vamos lá A primeira coisa É que tá tudo que tá aqui Tem umas coisas... Tem coisa que eu nem abri ainda Porque eu queria abrir com vocês Mas vamos lá A primeira coisa, esse lápis Coisa mais fofa Do mundo É da Molin É a coleção Love Daí tem essa borracha de coração em cima Achei muito fofo Sim, fiquei olhando aqui que nem uma retardada, né? Mas tudo bem Próxima coisa Deixa eu arrumar aqui Porque eu tô usando já, né? Essa aqui Essa agenda Ela é da Foroni Eu ganhei Então não sei dizer onde compra essas coisas Mas é da Foroni É muito linda E eu acredito que seja bem fácil de achar Foi ter feito uma votação no meu Instagram Pra ver qual agenda ia ficar Então se você não me segue no Instagram E quer lá me ajudar a escolher as coisas que eu compro Quer saber das da minha vida Quer me fazer perguntas sobre a faculdade de medicina Que eu vou fazer perguntas sobre qualquer coisa É só ir lá no meu Insta Me seguir E a gente interage muito por lá E essa agenda aqui super show, né? Muito linda Eu ganhei Ela Mas eu tinha duas opções pra escolher Ia ficar uma pra mim e uma pra minha cunhada Então Vocês votaram lá no meu Instagram Na verdinha E eu fiquei Que coisa mais fofa Combina super com a minha cadeira E com o meu quarto Próxima coisa Que também está aberta Eu tenho que fechar pra mostrar pra vocês Que é o meu planner pra esse ano Esse planner é da Bizu Papier Eu vou fazer um vídeo só mostrando esse planner Bem bonitinho pra vocês verem ele Porque ele é ótimo e ele é muito bom Júlia, você vai usar um planner e uma agenda? Sim Eu vou deixar esse planner aqui mais específico Pras coisas da faculdade Pros meus compromissos do dia a dia E eu vou ter aquela agenda pra fazer coisas dos vídeos, sabe? Eu sempre gosto de rabiscar dos vídeos e tal Então eu vou usar aquela agenda pra isso Pra vocês aquela agenda Mas eu vou usar só coisinhas de vocês E aí o planner aqui Que é bem mais específico, né? Fica mais de coisas que tem datas, provas, etc Então esse aqui é o meu planner Agora Vou pegar a sacola que tá aqui Bom, essas coisas todas que estão nessa sacola Eu comprei na livrarias Curitiba Ou Catarinense Que também tem Que é a mesma rede Muitas coisas aqui Muitas coisas legais Vamos lá Primeira coisa Eu comprei esse post-it aqui, ó Eu gostei do tamanho Eu não tinha nenhum desse tamanho Porque eu tenho muito post-it Tipo, muito mesmo Mas eu não tinha nenhum desse tamanho Então eu achei que é um tamanho bem bom Pra fazer mini resuminhos Aí eu comprei Porque eu acho que eu vou usar bastante Eu já uso bastante Então com certeza vou usar Outra coisa Eu comprei fichas faltadas Porque eu gosto muito de fazer resumo em ficha faltada Então eu comprei E já comprei de dois tamanhos Uma um pouco menor Pra fazer coisas que tem Que sejam assuntos menores, né? E uma maiorzinha Pra assuntos um pouco maiores Aí essa daqui é a 5x8 E essa daqui é a 6x9 Pra vocês saberem o tamanho É fichinha faltada, né? Tipo, tem linhas e tal Essa daqui ela tem a linha cinza Mas tem umas que tem a linha azul Eu até comprava sempre da linha azul Dessa vez eu comprei da linha cinza Pra mudar um pouco Acho que também interfere um pouco menos Nas cores que você vai usar no seu resumo, né? Quando você compra da linha cinza A da linha azul interfere um pouco mais nas cores Ah, isso aqui é muito fofo Eu nem abri ainda Mas olha só Vou abrir Sabe o que é isso? É um grafiador Olha que coisa mais linda Ai meu Deus, não consigo abrir Ai Eu comprei Porque o meu grafiador quebrou E como eu imprimo muita coisa Eu uso bastante E eu achei ele muito fofo Olha só Dá até pra deixar de decoração Muito fofinho E Combinando Com o grafiador Eu comprei Essas duas latinhas Olha que fofas Essa daqui tem clips E essa daqui tem aqueles binders Sabe? Que é tipo um clip Só que ele é de metal E daí ele abre assim e fecha Enfim Aí ficou o conjuntinho aqui Mais ou menos, ó Combinandinho Do grafiador com os clips E os binders Bonitinho, né? Achei muito fofo Adorei Eu adoro fazer essas composiçõezinhas De coisas Combinandinho Ok Próximo Contra Ah, bem importante Eu comprei grampo De grampeador Eu tenho Mas a minha mãe falou Julia, compra Compra Porque vai acabar Então se você vai querer Não vai ser Daí Eu falei, é verdade Isso é uma coisa que nunca é demais Também meus pais também usam Então a gente vai Vai usando ainda Agora As Que outras coisas Que eu comprei Ah, eu comprei essa Koi Que é aquela caneta Pincel, sabe? Eu comprei essa aqui Comprei a rosa Porque eu não tenho rosa Na verdade eu tenho bem poucas Essas canetas Porque eu tô começando a fazer Lettering agora Então eu tenho bem poucas Aí eu acabei decidindo Comprar uma rosa Porque eu adoro rosa E não tinha nenhuma rosa Só tinha azul Marrom Preta Acho que é isso Azul, marrom e preto E agora rosa Mas não dá Koi As outras não são Koi Mas é mesmo Pincelzinho de Fazer lettering Eu tô querendo dizer isso Esse tipo de caneta Agora aqui Eu comprei Isso aqui Gente, ostentação, né? Pausa Sente Difícil Fazer assim Tô super ostentando Mas é o seguinte Eu uso demais Essas marca textos E eles duram séculos Eu tenho tipo uns Que eu tenho há um ano E eu uso muito E funciona Então a minha mãe Nem liga De eu comprar vários de uma vez Porque ela sabe Que eu uso muito E que funciona No meu estudo E que dura muito Tipo Vale mais a pena Do que eu comprar Mais barato Porque eu vou comprar A cada três meses E esse aqui Dura tipo um ano Então vale muito Mais a pena E Esses aqui Tô só na ostentação Só ostentando Bem bela Bom, essas coisas ali Foram todas as coisas Compradas na livraria Curitiba Agora eu vou mostrar pra vocês Pra finalizar esse vídeo Algumas coisinhas Que eu comprei No Jace Que são coisinhas Que eu só encontro No Jace Pra vender Isso aqui não A primeira coisa não Mas as outras É um corretivo Que eu não tinha corretivo Então eu comprei O corretivo Não comprei líquido Comprei De fita De fita Errorex Gente que chama de errorex Que eu sei Enfim Comprei E bem útil Enfim E a outra coisa Eu comprei Essas canetas Aqui ó Que são as canetas Da CIS Essas são as minhas Canetas favoritas Pra escrever em resumo Porque elas tem A pontinha Super Hiper Ultra Mega Power Fina Mas elas não são De tinta Tipo da Stabil Sabe Elas são mais Elas são esferográficas Então elas tem a ponta Bem fina Mas é esferográfica Que eu acho mais fácil Pra escrever rápido Aí eu uso essas canetas Daí eu comprei várias Porque as minhas Estão todas acabando Mas eu só vou tirar Do pacotinho A hora que as outras acabarem Pra não misturar Sabe Porque senão vira uma bagunça Sempre vier Então eu tô bem controlada Esperando o momento De tirar do pacote Bom gente É isso o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir esse vídeo De se inscrever aqui no canal De me deixar um comentário Me contando o que você achou Se você gostou Se você já viu Alguma dessas coisas pra vender Se você tem alguma dessas coisas Que você gosta Que você não gosta Se você tem alguma outra Dica de material escolar pra mim Como vocês viram Eu não tenho caderno Eu não uso caderno Então se você Tiver dúvidas aí Sobre caderno Por que que eu não uso Qual que eu acho Que é a vantagem A desvantagem Deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu venha Para o seu vídeo Do por que eu não uso caderno Enfim É isso Um beijo E até o próximo vídeo É isso Eu não uso v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v Hey!